Fala pessoal, hoje eu vou te mostrar como baixar o drive bluetooth, mas assim, você precisa saber se seu pc tem realmente essa funcionalidade, caso não tenha, você pode utilizar um adaptador bluetooth, eu vou deixar todos esses vídeos com todas essas informações na descrição, beleza, faz o seguinte, vai aqui no seu navegador, e aqui você escreve o seguinte, baixar drive bluetooth, no meu caso aqui o windows 11, se o seu for o windows 10, você coloca o windows 10, se for o windows 8, enfim, e aqui você pode escolher até o fabricante, ó, eu vou baixar um aqui da intel, beleza, eu vou nessa primeira opção aqui ó, que é o drive bluetooth, com o windows 10 e 11, e aqui tem algo importante aqui também ó, essa opção aqui ó, é para 64 bits, para saber se o seu pc é 64 ou 32 bits, faz o seguinte, pressione as teclas windows mais pause e break, vai abrir aqui, vai abrir aqui a página de configurações, e aqui você vai ficar sabendo se o seu sistema é 32 ou 64 bits, beleza, o meu aqui é 64, então vou baixar essa opção aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui para fazer o download, clica aqui para aceitar os termos, já vai começar a fazer o download aqui ó, ok pessoal, download pronto, você clica aqui na, para abrir a pasta, onde está feito o download, dá um duplo clique aqui, para abrir o setup, vai aparecer um quadradinho aí, você clica em sim, agora você clica em avançar, clica em avançar novamente, clica aqui para aceitar os termos, clica em avançar, o tipo de instalação, você pode escolher a típica mesmo, ou personalizada, enfim, ou completa, eu vou escolher a típica, clica aqui em instalar, agora é só guardar aqui o processo de instalação, pode ser que demore um pouco, dependendo da sua internet, clique em concluir, e está prontinho pessoal, observe aqui, aqui aplicativos e recursos, o meu drive já está aqui ó, qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários, que como sempre eu te respondo quanto antes, se o vídeo te ajudou, deixa seu like, e também se inscreve no canal, até o próximo vídeo então, tchau tchau, 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 tchau. Obrigado.